Vou soltar aqui, ó. Boa tarde, pessoal. Bora passear ali comigo? Bora! Estamos indo sentido aqui de Jacutinga, Minas, tá? Monte Sião. Já, já nós vamos chegar lá no nosso endereço. Onde vamos ficar? Gente, é gostoso. Eita, não tem coisa melhor na vida do que viajar, né? Muito bom. Vocês curtam, comentem. Olha que estrada mais gostosa. Meu Deus, que delícia. Tá chegando pedágio. Eita, glória. Eita, glória. Eita, glória. Muito gostoso. Uma viagem. Faz muito tempo que eu não saio. Mãe Eliane, estou já passando aí, viu, em Posto de Calda, hein? Ou já passei de Posto de Calda? Sei não. Ainda não. Estava a 120 quilômetros de Posto de Calda. Já, já, já passa aí, viu? Eu tomo um colo d'água e sigo distinto, tá? Oh, meu Deus. Olha isso, que delícia. Gente, é bom demais viajar. Ai, se pudesse, era bom demais. Ia sair pelo mundo afora aí, só filmando estrada pra vocês, ó. Que delícia. Tá muito gostoso, ó. Tem uns cafezal ali, bonito, que vocês nem querem saber. Tem arroz, umas lavouras ali, lindas, lindas, lindas. As matas. Muito gostoso, né, meu povo? O celular cantando aqui do lado. Fifi, fifi, fifi. Fifi, fifi, fifi. A molecada aqui atrás está aqui, não aguenta de vontade de rir. Meu Deus do céu. Estão até com falta de ar. E tanta vontade que estão de rir. Café. Oh, como está difícil segurar os bichinhos aqui. Ah, meu Deus. Mas é isso aí, tá? Depois eu vou mostrar mais pra vocês. Ó, é Lindóia, 20 quilômetros. 29 quilômetros ainda. Águas de Lindóia. Gostoso lá também, viu? Serra Negra. Ainda não estamos em Minas, não, tá? Quando entrar em Minas, eu mostro pra vocês também. Um cadinho de Minas, tá? Eita, que meu carrinho aqui tá pesado, bichinho, viu? Oh, meu Deus. Mas pelo menos que eu vou voltar. O mesmo queijinho de Minas tem que trazer, né, gente? É. Mesmo queijinho. Até corretadinha. É? Até o quê? Um docinho de leite? Ai, bom demais, não é? Oh, gostoso. Eita, coisa boa. Quer aquilo ali, a lavoura de café? Tá aparecendo, né? Amendoim. 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 Ai, meu Deus. Amendoim o quê, ô? Daquela altura ali, perto de amendoim. Isso é a lavoura de amendoim. Acho que é amendoim. Amendoim. Oh, meu Deus do céu. Minha esposa quer amendoim, hein, gente? Eu não sei, não. Tô achando muito alta pra ser amendoim. Gente, vocês tão escutando os bichinhos aqui? Tá afungando de vontade de ir. Olha lá em cima, ó. É amendoim. É amendoim aqui lá? É batata. É batata. Cala a boca, menina. Olha aqui. É amendoim. É amendoim. É amendoim. Minha esposa quer amendoim, gente, ó. Tem umas lavouras aqui, ó. É. É amendoim. Tem umas moitinhas aqui bonitinhas. Diz que é amendoim. Mas tem de monte, hein? É uma roça enorme aqui, ó. Eita, que o trem tá rolando. 26 quilômetros. Amparo, socorro. 45. Socorro é eu, né? 45 não. Já é quase 60. Socorro a cidade, viu, gente? 45. Ai, quem deram voltar esses 45. Mas sem passar lutas que já passei. 45, bem gostoso. Pra passear bastante. Eita, ó o posto policial aí. Lindóia, Jacutinga, Amparo. Eita, bora, bora. Gente, que pista gostosa de andar. Olha lá, ó, as placas lá, ó. Lindóia, 26. Amparo, 35. Jacutinga, 37. Itapira. Bairro dos Pinheiros. Vocês gostam de ir passear junto comigo? Bora. Não conheço aqui não, viu? Tô conhecendo agora. Tô conhecendo agora, viu, gente? Olha que gostoso. Que lugar bonito. Isso aqui é uma serra, ó. Bora descendo por aqui abaixo. Olha lá embaixo, gostoso. Fazer o vídeo curtinho, tá? Dez minutinhos já tá bom. Mais pra frente. A gente vê um cadinho de Minas. Amparo. Tá chegando em Amparo. Um quilômetro. Aqui, ó. Dizem, minha esposa vai pescar bastante uma lambarina. Tilápia. Tilápia. O fio de tilápia. É, os três. É, os três. Eu pensei que era as duas. A tilápia e o filhote. Mas a gente quer os três. Ouro fino, Monte Sião. Eita, estamos lá nos arredores de Minas. Estamos chegando em Minas. Ô, Glória. Eita, meu Deus. Olha a alegria. Olha a alegria pra chegar em Minas. Olha lá, ó. Ouro fino, olha o retorno, ó. Bora no retorno aqui de ouro fino. Olha o retorno. Olha o retorno. Vamos pegar outra rodovia aqui, ó. Bora, bora, bora. Bora, bora. São Paulo. Tá chovendo e frio, viu? Aqui em Minas já tá quente. E sol. Moleca, diz que não vem a hora de chegar. Só pra nadar. Só pra nadar. Olha, vocês estão escutando aí? Só pra nadar. Olha lá, ó. Ouro fino, olha lá. Olha lá, ó. Vamos pra ouro fino. Bora, bora. É isso aí, tá? Depois eu vou voltar. E eu mostro pra vocês mais um pouquinho, tá bom? Curtam aí essa natureza gostosa. Comente. Críticas construtivas eu amo. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Bom feriado. Não se esqueçam. Deus em primeiro lugar em tudo, tá bom? Deus abençoe vocês todos aí. Nossa, olha o tamanho do quebra-mola. Isso aqui quebra tudo. Os ratos estão comendo aqui atrás, ó. Só tô escutando o barulho dos ratinhos comendo aqui atrás. Aqui, ó. Tá tudo comendo aqui atrás. As baratinhas, tá cutucando aqui as sacolas. Os ratinhos estão tudo beliscando aqui atrás. Oh, meu Deus, gostoso, né? Passear, né? Levar a molecada pra correr um pouco. Pra distrair um pouco. É muito bom. É isso aí, tá, meu povo? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Obrigado.